Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e no vídeo de hoje nós iremos mostrar as novas MSUs de Mega Drive, isso mesmo e detalhe, ao longo do vídeo eu estarei mostrando não só elas como eu estarei explicando algumas novidades, curiosidades quais são os novos Aero Drives que rodam ela e detalhe, ainda existe um emulador específico para esse tipo de ROM então, quer descobrir? Bora lá, vamos botar minha vida em perigo Bom galerinha, sem mais delongas, bora lá, vamos conhecer aqui está o Everdrive perfeito do colecionador, a versão Pro e aí a gente entra aqui, e eu vou falando ao longo do tempo a gente vem aqui na separação perfeita, a gente vai em MSUs de Mega Drive mas eu deixei algumas novidades Colecionador, quantas ROMs MSUs existem até o momento? até o presente momento, de acordo com as minhas pesquisas pelo que eu já consegui encontrar na internet são 55 ROMs até a data de gravação deste vídeo olha a musiquinha de apresentação, agora o áudio é de CD, olha que legal emoções fortes, podemos sentir aqui agora, a gente aperta o start vamos entrar na primeira tela, é claro, não vou mostrar o jogo inteiro por aí você já vê que a qualidade é outro nível então, dá para você rodar em emulador no Mega Everdrive Pro e também dá para você rodar também no Mega SD e eu vou explicar para vocês as diferenças dá um liga no áudio olha a qualidade da situação, mano olha a batida entrando a suavidade, pai bora lá, vamos conhecer mais uma música, mais uma MSU de Mega Drive bom, galerinha, então bora lá, vamos conhecer mais uma nova MSU de Mega Drive eu vou deixar um card aqui para vocês para vocês que não estão sabendo cara, a gente vai testar a ROM de Sprint of Range Remake e esse card, ele fala sobre o Mega Drive reproduzir vídeos isso mesmo, se você não está sabendo clica nesse card aí, que você vai assistir ele na sequência e é assim que acabar esse vídeo e olha que legal, a gente entra no jogo aqui, dá primeiro play olha a batida da música vamos lá, vamos começar e da hora que os movimentos foram acrescentados nessa ROMA olha que louco não, e aí a gente chama no Shoryuk olha a batida e aí, o que vocês acham? ficou boa essa versão? eu estou calmo, hein? bora lá, vamos conhecer mais uma ROM MSU de Mega Drive olha aí, pai, vamos testar mais uma MSU eu vou deixar um card aqui para vocês, para vocês acompanharem um dos últimos vídeos do canal do colecionador por quê? porque no canal do colecionador está saindo um vídeo direto, pai então, ó, não perde nada não só emoção forte, né? a gente vai testar aqui essa próxima MSU e vai ser a MSU do Afterburn olha que legal, a gente tem até o Animaniacs ali tá? e depois dela eu vou falar algumas curiosidades e eu vou testar ela, pai Xeno ó, olha esse SEGA, mano só ouvi isso aqui no Dreamcast, mano e olha que legal, ó Afterburn, se eu não me engano, ele foi lançado em 1987 e 87 para os arcades, né? eu não sei afirmar se essa versão, se esse áudio é do arcade o arranjo da música, cara, ficou muito legal eu viajo nesse 360 aqui, mano eu só não sei como é que faz, né? o que é da hora é então, bora lá vamos testar mais uma MSU de Mega Drive e aqui, galerinha, a gente vai testar mais uma MSU de Mega Drive mais uma vez eu mudei aqui o plano de fundo esse plano de fundo só dá para você mudar ele se você estiver utilizando um Mega Everdrive Pro o Mega SD, eu não sei se ele funciona isso, e eu coloquei essas ROMs novas essas novas MSU aqui nessa pasta e a que a gente vai testar agora é a do Xeno Crisis, né? que é um dos jogos mais tops, né? já lançados aí para a Mega Drive pela BitMapa e cara, é um jogo simplesmente incrível e tem a versão dele, MSU, com as músicas originais, mano e aí, será que ficou bom? vamos testar aqui, ó o jogo entra, mas não reproduz a música colecionador, o que está acontecendo? eu vou selecionar os bonequinhos aqui e entrar no jogo e aí vocês vão ver e eu vou dar uma explicação por que que isso está acontecendo o jogo entrou, mas não entrou música, ó eu estou atirando, eu estou jogando sala concluída mas não tem solta a bomba colecionador, por que que isso acontece? porque essa MSU, ela não foi projetada para Mega Everdrive Pro olha só colecionador, como que eu faço para me reproduzir essa ROM? pai, para você reproduzir essa ROM você vai ter que comprar um Mega SD que é um Everdrive caríssimo da Terra Honor mas eu vou explicar para você quais são as opções que você tem só que antes disso, é claro, né eu vou pedir para você, ó se inscrever aqui no canal do colecionador que a gente está sempre trazendo novidades do mundo dos videogames é claro, né em específico, Mega Drive que é uma das minhas grandes paixões, né e agora explicando um pouquinho a gente entra aqui eu separei para vocês novidades eu separei aqui algumas ROMs, né Comic Zone Comic Zone Gunstar Heroes Phantasy Star eu vou deixar até rolando uma Gunstar Heroes aqui só para vocês verem né ela vem aqui Gunstar Heroes áudio de CD mais MD quer dizer MD+, colecionador, o que que quer dizer isso? você não entendeu nada e eu também não expliquei direito MD+, funciona assim existe a ROM que ela é gigante ela tem 500 400 300 MB que é o caso da música original só que no MD+, né ou MD+, né que seria uma versão compactada da música olha que legal, pai e aí você não tem mais aquela ROM gigantesca porém esse sistema novo o Mega Everdrive Pro não consegue rodar somente o Mega SD da Terra Honor, né então fica aí e detalhe você também consegue reproduzir esse tipo de ROM pelo emulador Mamitine eu acho que é assim que se pronuncia o Mamitine é Mamitine fica por isso mesmo, né reproduzindo aqui a música do Gunstar Heroes o Krix atualmente eles não deram suporte ainda no Twitter oficial do Krix eles estavam até de férias e o da hora é que a galera tá cobrando isso do Krix ó Krix ajuda nós aí pai só tá saindo o áudio a música em si não entra e cara eu fui babando pra jogar essa versão como vocês sabem Gunstar Heroes é o meu jogo preferido e infelizmente não tem, tá olha senhor como que eu faço pra mim baixar o emulador desse jogo eu vou deixar o link na descrição ah e detalhe eu vou deixar pra vocês o canal do Carfly Games que é o canal do Guilherme lá ele posta várias MSUs de Mega Drive e ele deixa também todos os links na descrição então se você quiser baixar essas MSUs que eu mostrei aqui dá uma passada lá no canal dele se inscreve lá também pra dar essa força ele mostra vários jogos de Mega Drive com tocando trilha sonora MSU tem Sunset Riders tem Tartaruga Ninja tem Animaniacs tem muito jogo porém muitos estão ainda nesse sistema que eu acabei de citar pra vocês infelizmente o Krix ainda não deu suporte assim que o Krix der suporte pra todas essas MSUs eu trago essas novidades aqui pro canal e mostro e testo mas infelizmente se a gente entrar no jogo do Gunstar Heroes olha que legal a gente entra no jogo não tem música só vai ter os áudios do jogo você entra na primeira tela e acaba não acontecendo é nada você atira fazer o que? é o que tem pra hoje né pai? bom galerinha chegamos ao final de mais um vídeo e é claro se você quer viver uma experiência nova jogando um jogo antigo MSU pra Mega Drive existe pra versão pra Super Nintendo né? entre outros consoles eu vou deixar um card aqui pra vocês pra vocês estarem acompanhando o canal do colecionador que cara tá simplesmente incrível altas novidades pai né? falando de música né? o céu é o limite pai e é isso eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo para mais MSUs de qualidade considere se se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix o colecionador chave link na descrição mas ajuda aí pai senão nós não vai tocar uma musiquinha legal você tá vendo que o Cricks aí tá meia boca tá meia boca